Hello! Segunda-feira é dia de saúde, a gente está batendo um papo aqui com o doutor Daniel Ribeiro, que é clínico geral e endocrinologista, falando aí sobre fraqueza. Você sente fraqueza? Quando pode ser um sinal de perigo? Liga pra gente, manda seu Facebook, participa, que a gente vai tentar te ajudar e descobrir o que pode estar acontecendo com você. Só que antes, segunda-feira é dia do quê? De gente alegre, gente feliz, porque acreditou no Volley Cup, né, Julio Ribeiro? Onde você está, meu querido? Conta pra mim, um beijo no seu coração. Beijo, Sol, bonitona! Lucas, um grande abraço aí, bom trabalho pra todo mundo, os convidados aí no estúdio da Band, você aí de casa. Aqui estão os ganhadores do Volley Cup, bem no centro de São José. Estamos aqui no centro de operações integradas, o COI. Primeiro sorteio de ontem, Solange Moraes. Uma moto, mais mil reais para Claudete Martins de Taubaté, Claudete. Taubaté. Compra sempre o Volley Cup. Compro sempre. Legal, bacana, parabéns, leva lá um abração pra Taubaté, viu? Será levado. Segundo sorteio. Uma moto e mais mil reais para o Elson Marcos Camargo Moreira Moraes. Comprido o nome, hein? Lorena. Lorena. Lorena, comprou, acreditou e ganhou com o Vale Car. Com certeza. Valeu, Elson, leva lá um abração pra Lorena, viu? Obrigado. Parabéns, tudo de bom. Terceiro sorteio, Solange, vem pra cá. O Francisco Hernandes Pereira Marcolino de Pinda, Francisco. De Pinda. Ele tava mostrando um RG pra mim aqui, por coincidência, hoje é o seu aniversário. Hoje é o meu aniversário. Aí, Solange, ganhou uma moto e mais mil reais também. Isso mesmo. Parabéns, leva lá um abração pra... Moreira César. Moreira César. Aliás, vamos fazer uma festa lá em Moreira daqui a pouquinho, viu? Isso mesmo. Abração, meu querido, parabéns. Quarto sorteio, cem mil reais. É isso mesmo. Mil ganhador. Tá feliz, né, Isaías? Que pergunta. Na toa. É o Isaías Abraão Mendes da Silva de... Aparecida. Aparecida. Acreditou, comprou, ganhou cem mil. É, cem mil. Tá bom, né? Vai começar. Conseguiu dormir de onde pra hoje? Ah, deu, né? Deu, né? Deu. Então tá bom. Leva lá um abração pra Aparecida. E recomenda pro pessoal comprar o Vale Cabi lá, viu? Certeza. E ainda, Sol, 10 giros de 533 reais e 33 centavos no giro da sorte. Bom demais. E agora preste atenção. Próximo domingo, Carminha e Tonico. Primeiro sorteio. Uma moto, 150. Segundo sorteio. Uma moto, 250. Terceiro sorteio. Um celta. E no quarto sorteio. Um Renault Duster, mais 20 mil reais. Calma, Solange Moraes. É um Duster mais 20 mil reais. E ainda, 10 giros de mil reais no giro da sorte. É o Vale Cabi. E é nesse domingo, hein? Vale Cabi na mão. E olho na Band. Na Band Solange. Valeu, Luquinha. Um beijo. Beijo. Tchau. Então, meus queridos aí, vale a pena confiar e acreditar no Vale Cabi. Bora lá, Luquinha, as perguntinhas do Facebook. Mandar um beijo pra Marcela Marcos que tá nos curtindo. Também um abração pro Edminário e a Cláudia Mota que tão mostrando carinho pra gente aqui pelo Face. E a Regina comentou aqui que ela conheceu uma pessoa que sentia muita fadiga, muito cansaço, na verdade. E quando foi descobrir, ela tava com leucemia. É claro que a gente não pode já pensar, ah, tô muito cansado, tô com uma doença como leucemia. Mas realmente, a pessoa que tem um problema mais grave assim, ela começa a sentir uma fraqueza? É, no caso dos pacientes que desenvolvem leucemia, geralmente a fraqueza é relacionada à anemia que vem junto com a leucemia. Então, a pessoa, em princípio, ela está normal, aí ela começa, porque ela vai se sentindo mais cansada por conta da anemia. Ela pode, nesses casos de leucemia, sentir, às vezes, sangramentos, né? Então, às vezes, a pessoa, por causa do número de plaquetas reduzido e infecções mais frequentes. Então, a pessoa, ah, pega uma infecção, logo já tá com a outra infecção. Então, esse conjunto de fatores leva, né, a investigar essa causa, que numa cama, num hemograma, muitas vezes, você já consegue detectar e depois vai para os exames mais especializados com o especialista, né? Uma anemia profunda, antes, rapidinho, antes de atender uma pessoa. Mito ou verdade que uma anemia profunda pode se tornar leucemia? Não, isso aí é mito, né? É mito. É mito. Ok, então, vamos lá. Alô, boa tarde. Oi, você quer deixar seu nome, minha linda? Oh, sou Daniella. Tudo bom, Dani? Tudo ótimo, dá agora. O programa tá muito curto, hein? A gente também acha. É daqui de São José, Dani? Não, sou de Jacareí. Ah, um beijo pra Jacareí. Pode fazer a sua pergunta, linda. Olha, doutora, boa tarde. Eu tenho uma dúvida muito grande, porque eu fico médico, faz mais ou menos uns três meses, e ele me disse que eu tenho uma anemia genética. E por causa disso, eu comecei a tomar o medicamento, só que depois que eu comecei a tomar o medicamento que ele me passou, eu comecei a sentir muita fraqueza, muita falta de ar, principalmente quando eu tô caminhando. Pode ter alguma relação do medicamento com a fraqueza? Bom, é uma orientação. É difícil fazer totalmente um diagnóstico assim, né? Mas existem anemias que são genéticas, porque são malformações das células vermelhas. Anemia falciforme. Talacemia é uma forma. Talacemia, né? Então, existem essas formas de anemia. E muitas vezes o remédio não, por exemplo, fazer suplementação de ferro, que é comum nas anemias que são decorrentes da deficiência de ferro, muitas vezes não vai resolver o problema. Mas é difícil falar, chegar a um diagnóstico simplesmente só com esses dados clínicos. Mas, pelo que ela falou, o que ela tem que fazer é uma reavaliação do quadro dela. Então, se ela já tem uma anemia de longa data e não é uma anemia que você consiga explicar por uma deficiência de ferro, uma perda de sangue, muitas vezes o hematologista, que é o especialista, ele pode elucidar melhor esse diagnóstico. Hematologista. É o médico do sangue, viu, Dani, querida? É, não que o seu médico esteja errado, mas eu acho melhor você procurar um profissional mais focado nesse assunto. É, como a gente está falando aí de sangue, plaqueta, o Minário diz que ele teve uma lesão e está tratando com o PRP. Não sei se o doutor também conhece, que é o plasma rico em plaquetas. E diz que para a lesão foi muito boa. Ele quer saber se o resultado também é surpreendente. Para quem está se sentindo fraco, se tem alguma coisa a ver ou não tem nada a ver. É, o plasma rico em plaquetas, o que tem abundante no plasma rico em plaquetas são fatores de crescimento. Então, quando você tem uma lesão, principalmente as lesões musculares e tendinosas, você, quando faz a aplicação desse plasma rico em plaquetas, esses fatores de crescimento ajudam na regeneração daquele tecido. Agora, a gente não tem ainda uma validade para casos de fraqueza, porque você precisa ver qual que é o porquê dessa fraqueza. Então, talvez não vá se beneficiar desse tratamento para tratar esse tipo de sintoma. Ok, então. Bom, daqui a pouquinho a gente volta com mitos e verdades. Quando a gente fala em fraqueza, a avó enfia bife de fígado batido com couve, gema de óleo, uns grubles no liquidificador, entendeu? Eu não aguento com bife de fígado, imagina com couve ainda. É, tem uns grubles aí, guardar em pó, faz aquela bomba, Luquinha. Pois é, e será que tudo isso pode variar em alguma coisa ou não? É tudo mito. A gente vai saber já já. E a gente volta no próximo bloco com dicas do nosso amigo, o Dr. Sorriso, para você. Fica aí. Fica aí.